CAPÍTULO 1 A ESSÊNCIA O que torna belo e adorável todo menino recém-nascido é sua essência, esta constitui em si mesmo a sua verdadeira realidade. O crescimento normal da essência em toda criatura é certamente muito residual, incipiente. O corpo humano cresce e se desenvolve de acordo com as leis biológicas da espécie. Entretanto, tais possibilidades resultam por si mesmas muito limitadas para a essência. Inquestionavelmente, a essência só pode crescer por si mesma, sem ajuda, em um grau muito pequeno. Falando francamente, diremos que o crescimento espontâneo e natural da essência só é possível durante os primeiros 3 ou 4 anos de idade, isto é, na primeira etapa da vida. Em geral se pensa que o crescimento e o desenvolvimento da essência se realizam de forma contínua, de acordo com a mecânica da evolução, mas sempre de forma contínua, de acordo com a mecânica da evolução, mas o gnosticismo universal ensina claramente que isto não ocorre assim. A fim de que a essência cresça mais, algo muito especial deve acontecer, há que se realizar algo novo. Quero referir-me, de forma enfática, ao trabalho sobre si mesmo. O desenvolvimento da essência só é possível à base de trabalhos conscientes e sofrimentos voluntários. É necessário compreender que estes trabalhos não se referem a questões de profissão, bancos, carpintarias, serralheria, conserto de linhas ferrês ou assuntos de escritório. Este trabalho é para toda pessoa que haja desenvolvido a personalidade, tratar-se de algo psicológico. Todos nós sabemos que temos dentro de nós mesmos isso que se chama ego, eu, mim mesmo, si mesmo. Desgraçadamente, a essência se encontra engarrafada dentro do ego, e isto é lamentável. Dissolver o eu psicológico, desintegrar seus elementos indesejáveis, é urgente, inadiável, impostergável. Este é o sentido do trabalho sobre si mesmo. Nunca poderemos libertar a essência sem desintegrar previamente o eu psicológico. Na essência estão a religião, o Buda, a sabedoria, as partículas de dor de nosso Pai que está nos céus e todos os dados de que necessitamos para a autorealização intima do ser. Ninguém poderia aniquilar o eu psicológico sem eliminar previamente os elementos inumanos que trazemos dentro de nós. Necessitamos reduzir as cinzas à crueldade monstruosa destes tempos, a inveja, que desgraçadamente veio a converter-se na mola secreta de nossas ações, a cobiça insuportável que tornou a vida tão amarga, a asquerosa maledicência, a calúnia que tantas tragédias origina, a embriaguez, a imunda luxúria que age tão mal, etc, 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 etc. À medida que todas essas abominações forem sendo reduzidas à poeira cósmica, a essência, além de emancipar-se, crescerá e se desenvolverá harmoniosamente. Inquestionavelmente, quando o eu psicológico morre, resplandece em nós a essência. A essência livre confere-nos beleza íntima, e de tal beleza emanam a felicidade perfeita e o verdadeiro amor. A essência possui múltiplos sentidos de perfeição e extraordinários poderes naturais. Quando morremos em nós mesmos, quando dissolvemos o eu psicológico, gozamos dos preciosos sentidos e poderes da essência.